É tudo nosso É o B Se não for nós conquistamos Olha a troca dos meninos nas pires Só por Deus é merré Só por Deus é merré Eu fico triste quando eu vejo elas brigando É, tô boladão parar até de se calar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Lá, 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 lá Lá, 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 lá O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado As menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático O DJ Carlinho é putão treinado MC Flavinho é putão treinado Os amigo envolvido é putão treinado Pega a novinha, goza dentre os caralho Pega a novinha, goza dentre os caralho Mastigado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Vai piscando no passinho e joga a isca pra espiranha Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança É tudo nosso Se não for nós conquistar Olha a troca do menino das pistas Só por Deus é berre' Só por Deus é berre' Só por Deus é berre'